Curitiba, uma das maiores e melhores cidades do Brasil, mas também uma cidade onde mais de 400 mil pessoas com deficiência enfrentam um grande problema. O desrespeito aos seus direitos. Apesar de muita gente ser contra essa situação, ninguém se manifesta ou defende a causa. Por isso, foi necessária uma atitude radical. Com um outdoor e um manifesto no Facebook, o movimento pela reforma de direitos surgiu se posicionando contra o que ele chamou de privilégios das pessoas com deficiência. Em poucas horas, a entidade chamou a atenção não só de Curitiba, mas do Brasil. Todo o país exigia saber quem era o responsável por tudo. Então, o movimento reuniu a mídia e revelou a verdade. E estas foram as pessoas por trás do movimento pela reforma de direitos. Fazer com que a população, não só de Curitiba, mas do Brasil todo, se mobilizasse. E até que ponto as pessoas com deficiência têm, de fato, os seus direitos garantidos. Foi aí que a campanha mostrou sua verdadeira mensagem. Se tantos se revoltam com o fim dos direitos aos deficientes, por que tantos desrespeitam? A virada mobilizou as redes sociais, ONGs, classe política e a mídia. Nesta semana, uma campanha que questionava os direitos das pessoas com deficiência deu o que falar. E que pede o fim dos privilégios para deficientes. E tem como objetivo conscientizar sobre essa causa. Uma forma de chamar realmente a atenção. Com um investimento de R$ 75 mil, tivemos quase R$ 3 milhões em mídia espontânea. Impactamos 37 milhões de pessoas. E pela primeira vez, todo o Brasil discutiu e defendeu publicamente o direito das pessoas com deficiência. E assim, conseguimos mostrar que as pessoas com deficiência não estão sozinhas na luta pelos seus direitos.